Inflação nas alturas e custo de vida mais caro. O aumento nos preços de muitos produtos tem mudado o hábito dos brasileiros. E o que também não escapou dos reajustes foram os medicamentos. As farmácias não param de receber clientes em busca de remédios para os mais diversos tipos de tratamento. Nas prateleiras, muitas opções ficam à disposição. É muito comum as pessoas virem à farmácia com a receita do medicamento passado pelo médico e ficarem na dúvida sobre que tipo de produto levar para casa. Se leva o medicamento de referência, o genérico ou o similar. A farmacêutica é de Jaima Alves, vai tirar essas dúvidas para a gente. É de Jaima, qual a diferença entre esses três tipos de medicamento e qual o custo-benefício de cada um para o consumidor que vai levar para casa? Realmente é muito comum as pessoas apresentarem uma certa dúvida na hora da compra. Então, muitas das vezes a gente precisa, aliás, todas as vezes a gente precisa explicar a importância e a diferença de cada um para o consumidor. O medicamento de referência, que a gente chama de medicamento original, é um medicamento chamado de substância nova. Então, ele foi, a pesquisa foi toda voltada para ele. Muitos anos de pesquisa, ele passou por vários testes e ele apresenta uma atividade, independente dela que seja, anti-inflamatória, que seja para controle de ansiedade. E tem um nome fantasia e logo abaixo vem o nome do princípio ativo. Infelizmente, é um medicamento que apresenta um custo mais elevado, justamente porque para se obter esse produto, precisou de anos de pesquisa, precisou de um investimento alto para que essa substância ou esse produto viesse a estar acessível no mercado para o consumidor. O genérico, ele veio como inovação para pessoas justamente que fazem tratamento de uso contínuo e pessoas que não tinham condições de estar pagando por um medicamento de referência que não é ainda tão acessível. É uma substância, é tanto que a gente conhece pelo G de genérico, é importante salientar isso. Todo medicamento genérico, ele vem um G de genérico, que é uma lei federal. É um medicamento que vem o nome do princípio ativo e é um medicamento mais acessível. Ele tem a mesma concentração química que o original, ele tem a mesma indicação terapêutica, a mesma dose que deve ser utilizada para o paciente e com a diferença de ser mais acessível. A sociedade não precisa ter medo de usar o genérico, é a mesma substância química do original. O ano passado, a gente teve uma nova informação para o ramo da farmácia, que é a introdução dos medicamentos similares. Então, esses medicamentos, eles vão ter um nome, fantasia em cima, mas logo abaixo eles vão ter um nome do princípio ativo. É um medicamento que, desde o ano passado, ele pode ser intercambiável pelo original, isso quer dizer, ele pode ser substituído. Então, ele vai ter a mesma concentração química do original, ele vai ter a mesma indicação terapêutica, a mesma dose. Então, é um medicamento que é igual ao original. A diferença de preço faz mesmo uma diferença e tanto no bolso. Este medicamento, por exemplo, nas três versões, original, genérico e similar, pode chegar a ter uma diferença de mais de R$ 20,00. O original, por exemplo, custa pouco mais de R$ 25,00. O genérico, R$ 10,43. E o similar, apenas R$ 4,99. Que esse momento de crise que o país passa vai servir justamente para que as pessoas, lógico, não vá somente pelo bolso, a gente tem que ter principalmente qualidade na saúde. Mas que eles entendam que, além dessa qualidade, eles vão ter uma redução dos gastos com medicamento. A gente sabe que hoje um país maior, qualquer casa, qualquer residência, o que você gasta com medicamento hoje é uma coisa absurda. Então, indo para o genérico, fazendo o tratamento com o genérico ou com o similar, se a farmácia sim tiver, é importante para que o paciente tenha uma redução dos custos. Para esta professora, o que vale mesmo é a confiança. Ela diz que a sua primeira opção é sempre pelo medicamento de referência. Geralmente eu procuro pelo original, pela confiabilidade, eu acredito que seja melhor. Mas, se não tiver disponível, eu opto pelo genérico. Sabendo que ele também tem qualidade, mas assim, a nossa mente nos leva a crer que o original ainda é melhor. Mas o preço também influencia. Sim, influencia, porque se a qualidade for a mesma e houver um produto de preço mais baixo, obviamente eu vou pegar o mais baixo, se a qualidade for a mesma. O mais importante nessa informação é que as pessoas entendam que o que a farmácia tenta hoje buscar, o que a indústria farmacêutica tenta hoje buscar, juntamente com órgãos legais, é a eficácia e a qualidade no tratamento do paciente. Seja usando o medicamento de referência, seja usando o genérico ou mesmo o similar. Obrigado. Obrigado.